Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com amor igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com amor igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, eu não te trocaria Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca 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 E quando eu te ver bem Vai ter que segurar suas pedras também Quando me ver na farra Grudando em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim e você É tão grave quanto parece Mais puxado que eu pensei Mas eu tô dando meus pôs E um dia eu esqueço tudo Bater em coração no cateado é fácil Eu quero ver você manter a pose E quando eu te ver bem Vai ter que segurar suas pedras também Quando me ver na farra Grudando em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim e você Quando me ver na farra Grudando em outro beijo Puxar meu braço Eu puxar meu braço Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim e você Quando me ver na farra Grudando em outro beijo Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim e você Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim e você Falando de amor Na frente das amigas Cê paga de decidida Jurando que não vai mais voltar E se alguma duvida Você comete a burrice de me bloquear Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixo o alvo entrar Pra saudade te dou caltear Esse seu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No terceiro gole No terceiro toque, toque Atrás daquele love Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixo o alvo entrar Pra saudade te dou caltear Coladinho, coladinho Esse seu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Esse seu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Atrás daquele love Quem perdeu que chore E quem achar que ouse O Brasil Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou Na minha vida Hoje é dia Hoje é dia Deme a menda falsa De cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Ligo fogo assim pro mundo Deixa eu Esse be-o É meu Hoje é dia Deme-me a menda falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Ligo fogo assim pro mundo Deixa eu Esse be-o É meu Quem perdeu que chore E quem achar que ouse Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou A minha vida Hoje é dia de bebida, falsa, de cigarro, vagabundo Te beijar qualquer boca, língua, foda-se pro mundo Deixa eu, esse pior é meu Hoje é dia de bebida, falsa, de cigarro, vagabundo Te beijar qualquer boca, língua, foda-se pro mundo Deixa eu, esse pior é meu Hoje é dia de bebida, falsa, de cigarro, vagabundo Te beijar qualquer boca, língua, foda-se pro mundo Deixa eu, esse pior é meu Falando de amor O verão no distribuidor Coladinho, coladinho Tô saindo Tô beijando E você dizendo por aí que é pra te esquecer Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi uma ranhão na minha vida E você dizendo por aí que é pra te esquecer Pra falar de amor Se apaixonar Aguenta, coração Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já foi encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Cê tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi uma ranhão na minha vida Não tô te ligando porque eu trapacei na dose Muito menos porque me embriaguei se envolve Nada a ver com minha paixão acesa É que mais uma vez você virou o tema da mesa E bem nesse momento Se eu não me passear de boca em boca não deu outra De ser um sofrimento Não tenho prazer pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você não se for pra beber Se você só se for pra chorar Tô no dia uma feiura Tô no dia uma saudade Um corre Tô no dia uma mistura forte Bebidas e drogas Amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô Eu sou seu beijo de glicose Tô no dia uma feiura Tô no dia uma saudade Um corre Tô no dia uma mistura forte Bebidas e drogas Amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô Eu sou seu beijo de glicose Em vez desse momento, seu nome passeou de boca em boca, não deu outra, disse o meu sofrimento Não tenho base pra sofrer, ninguém dá tempo pra desesperar, sem você não se vou prometer, sem você não se vou pra chorar Todo dia é uma fiura, todo dia é uma saudade, um bode, todo dia é uma mistura forte, bebidas e drogas, amigos e bares não resolve Nesse grau que eu tô, é só seu beijo de glicose Todo dia é uma fiura, todo dia é uma saudade, um bode, todo dia é uma mistura forte, bebidas e drogas, amigos e bares não resolve Nesse grau que eu tô, é só seu beijo de glicose E saudade Rolantinho, rolatinho, nesse grau que eu tô, eu sou seu beijo de glicose Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afunda pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Haja corírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja corírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim O poeta dos caminhoneiros estourando tudo Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Haja corírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja corírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja corírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Meu Deus Por amor de amor Desculpa Eu por em dúvida teu sentimento Meu coração que tá me segurando Mas eu tô querendo Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra a mão na cama Eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Boa ladinho, boa ladinho Boa ladinho, boa ladinho Meu primo vida Semente do samba E a toda galera do samba de cachoeira Estamos juntos Boa ladinho, boa ladinho Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra a mão na cama Sobra a mão na cama Eu viro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Eu te amo O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Aqui sem você Nessa casa que agora tá vazia Nessa cama que agora tá tão fria Nessa cama que agora tá tão fria Você se acha Você se acha Mas não passa de uma ingrata Fui seu cachorro Fui seu cachorro vira-lata Me usou e acabou comigo Eu sei de tudo Que eu tô fazendo por aí Não deveria me trair E eu que sempre fui fiel Você me enganou Você me enganou Isabel Eu posso ser só um beijinho de balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Eu posso ser só um beijinho de balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar pra sua casa Vem me levar pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Vai me usando Vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vai me usando Vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vem, vem Que seu bebê chama Meu bem Vem pra nossa cama Vem, vem Vem pra nossa casa Meu bem Vem não custa nada não Cadê você Que não vem me ver Tão ali não me responde Você tá onde? Você tá onde? Você tá onde? Você que não vem me ver Tão ali não me responde Você tá onde? Você tá onde? Você tá onde? Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Oh, baby, não, não, não me deixe mais aqui Se é pra me ver sorrir, então Não me deixe mais aqui Tô aqui no bar, só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo Eu tô bebendo Só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo O que eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta O que eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta O que eu levei foi caia